A terra da bossa nova, o som da voz, o amor Faz bater o coração com maior amor Pela vida e pelo próximo Desafiando o triste abandonar A sua tristeza E o melancólico Abandonar a sua melancolia Só porque o som da voz, o amor É maior que o vazio O som da voz, o amor O som da voz, o amor Eu vou fazer a sua melancólica O que ela é queira A sua melancólica E o que ela é queira E o que ela quer O que ela quer A sua melancólica